Bora! Hora do show! Bora, galera! Não, daqui a gente vai dropar. No chão. Põe no mapa aí, por favor, eu preciso saber. Ali, tá bom. Eu vou lá, mano. Você duvida? Vai, então. Tchau. Vai, 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 vai. Você duvida? Duvida. Eu só não vou fazer isso que eu tô gravando. Não, vai. Agora é que eu duvidou, mano. Ih, me arregou. O cara não tem palavra, não, mano. Eu não tenho palavra, tá? Não tem. Ramelão, ramelão. Ramelão, eu não sei nem dropar esse jogo direito, mano. Na cadeia ser mocinha, certeza. Ah, fora da cadeia já, minha parceira. É fora da cadeia já, mano. Sai sem eu. Pô, lá tá longe, né, mano? Mas me diz uma coisa. O senhor tem alguma coisa contra eu ser mocinha? Jamais, pô. Só falei a continuação da verdade. Longe de mim. Longe de mim. Não tenho preconceito nenhum, mas longe de mim. Muito longe, please. Longe de mim. Ah, Didi, não seja preconceituoso. A gente escoce há tanto tempo. Não, tô só amigo aí do vinho do gelo há tanto tempo. Você nunca beijou eles? Já, lógico. Lógico. Todo dia, pô. Todo dia. Vocês estão naquela ilha lá, mano? É, naquela ilha lá mesmo. Lá atrás lá, mano. Galera, tem um problema bem sério. Eu não vou conseguir chegar naquela ilha. Que bom. Não, não é na ilha, seu animal. É aqui, ó. Caraca, muito burro. Foi mal, mano. Eu achei que era na ilha. Aí, ó. Por isso que o YouTube quer falir os gamers mesmo. Olha o nível do... É, mano. Olha o nível de demência. Aí, mano. Não é bagulho de ouro, não? É, ué. Não é não? Não sei. Ah, mano. Sabe qual é o problema? É que nego demora pra clicar no pronto. Aí fica, tipo, mudando. O jogo é escrotão, mano. Ah, é culpa minha, então? É ouro sim, cacete. É ouro sim. Ah, mas só foi uma pergunta, pô. Relaxa. Beleza, então. Vai ser assim, mano. Vou até quebrar essa árvore aqui. Dropou alguém com a gente? Dropou. É, eu, você, o Jelly e o Vinny. É, exatamente. Só a gente aqui? Não sei, mas se alguém tomar um tiro a gente vai descobrir. Tá. Tá, 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 tá. Tô nervoso, tô passando, mano. Sério, mano. Quer ir pro médico? De necessário. Eu quero ir pro médico, você me leva? Aham, lógico. Lógico, pô. Nossa, ganhei uma armadilha de dano, Jelly. Vamo fazer uma trap pros caras. Faz sim, olha onde que é o safe. Todo mundo vai gerar alguém aqui que ainda tá perto. Tá longe? Por que isso que já tá aberto, mano? Ué, quem que é o roxo, mano? Olha o Jelly onde caiu. Lixo. Cadê o Jelly? Ué, o Jelly me zoa, mas olha que ele faz, mano. Ele faz pior. Ah, mas é porque não tá gravando pra ele, tá ligado? Tá gravando pros outros aí. É, como eu tô gravando, aí ele não liga e ele caga pra gameplay, né? É o nosso Jelly todo dia. Se fosse a gameplay dele, ele tava aqui, me xingando. Nem tá falando da gameplay, pô. É, ó. Não vai falar, Jelly? Jelly, fala só um A pra gente colocar... Só colocar sua cara na thumb. Só pra sincronizar. É, é. Ué, mas tem um baú aqui que eu... Ah! Eu tô com 90 de HP já. Olha que retardado que o Jelly veio. Só falta falar um A lá. Não, era um só. Você já falou uns três. Ah! Fala mais um A pro CB! Ah! Putz! Meu Deus. Night. Que isso, mano? Eu estourei um container na porrada aqui, mano. Pô, cara. Isso é impressionante. Pô, mas é muito lixo, né? Tem que vir pra cima de mim, meu Deus do céu. Tô quebrando um monte de aço aqui, mano. Tem alguma coisa contra eu quebrar aço? Não. Fica à vontade. O homem tem. Posso ficar o jogo inteiro quebrando aço, então? O homem tem, pô. Vamos tentar fazer uma gameplay... Como é que... É... Stealth. Que gameplay stealth? Fazer armadilha? Vamos! Não. Stealth. Tipo... Sem atirar em ninguém. Sem ninguém ver a gente. Mas a gente já faz isso, cara. A gente vai fazer três jogos. Sem querer fazer, mano. Eu não tô indo. Fica vivo. Igual eu fiz na última, galera. É isso que eu quero dizer. Galera, o último jogo agora a gente não tava gravando, mas o Gelli... Vem cá, gente. Vem cá. Cadê você? Você vai me matar, né? Não tem... Depois nego falando assim pra mim. Não tem pra mim. Nossa! Você criando vários... Não, pra nada a ver. Que isso? Como é que você fez isso aí? Faz de novo. Faz aí. Oh, porra. Você me jogou pra trás agora. Eu sei. Fudir pro bosta. Bobão. Ai, bobão! É, porque... Tem que ser... Family Friendly. Family Friendly, né, mano? É, lógico. Bora, galera. Vocês são muito devagar, velho. Family Friendly. Posso dar um... Você dá um tiro no Vinicius? Ele tá alugando? Não. Lógico. Eu vou dar um tiro, gente. Você falou que não. Não tome, não, pô. Não toma dano, não. Eu acertei o tiro em você? Cadê você? Se você acertasse, não faria a diferença. Porque não toma dano. Não toma dano mesmo? Sério mesmo? Não tem, não? Realmente? Não tem Friendly Fire? Ah... Que isso? É engraçado. Eu ficava com mal cuidado pra não acertar os amigos, pô. Não tem nada. Nossa, que doidera. Nossa, eu vou encher o Vinicius de bala. É, aí você não vai ter bala no confronto. A hora que eu for... A hora que eu for brigar... Nossa, eu tenho duas igual. A hora que eu for brigar, eu vou perder. Pô, a gente podia achar um Rocket Launcher agora, né, cara? Mas eu acho que é só drop, mano. A gente tem uma disputa igual, né? O Rocket Launcher é aquele que dá um tirão e você pode voar nele? É tipo... É RPG, é RPG, é RPG. É... É esse mesmo. Mas a gente não sabe fazer. É a AWM, né? Tipo a AWM no Black Round. É, eu vi o Alan fazendo isso uma vez, achei muito engraçado, véi. Ah, é verdade. Dá mesmo. Ele se pulou em cima do negócio, saiu voando. Matou o cara no meio da voação, véi. A voação. Beleza, meu parça. Sério? Então ele avoou muito. Não, ele é um avoador nato, né? Alanzoca. Bateu asa periquita. Olha, eu achei munição foguetes. O que que eu faço com esses foguetes aqui, mano? Largo. Não, é isso. Por que que eu largo? Você não quer que eu fique com os foguetes? Guarda! O que que você tá sendo grosso comigo, Gelli? Posso saber? Não, ué, cara. Não tô sendo grosso, nem um pouco grosso. Gelli cada dia que passa fica mais bobo, né? Como que pode? Nooo. Que isso, mano? Depois chama pra gravar gameplay e aí o nego não... Entendeu? Mas eu não posso te chamar de bobo ao vivo, mas... Quer dizer então que você nunca mais vai gravar comigo? Só em off. Tá, então nunca mais grava comigo a partir de agora. Só em off. Tá. O que que dá pra você fazer uma pontizona pro céu aqui, mano? Você vai atirar embaixo, você quebra tudo e você mora. Life Snake, parça. A vida cobra, né mano? Não é não. Ó, tem 42 kills, mano. Já é meu recorde, hein? Top 42. Meu recorde, hein? Zero kills. Nem é, pô. Na parte anterior vocês foram bem, pô. Chegaram até a reta final. Eu morri quando tinha acho que 20 e o Gelli ficou até os dois últimos. Mano, foi muito da hora a última vez. Foi, mano. Aquela lá se a gente estivesse gravando, mano, ia ser muito engraçado, velho. É mesmo. Ah, cara, na moral, a mais engraçada foi o Gelli preso embaixo do barulho lá, Didi. Na moral. Sim, mano, muito. Quer ver que agora que a gente tá gravando, a gameplay, isso é uma merda. A gente vai morrer igual umas batatas. Normal. Não. Não. Fale por você, cara. Didi, a gente é um time. Se eu morrer igual uma batata, você também morreu, entendeu? Eu não te dei uma procuração pra você falar no meu nome. Então, você... Ih, o que que eu fiz aqui, mano? Como que eu faço a base dessa escadinha aqui? Pulo em cima dela, mano. Tá doido? Só pulo em cima dela. Não, eu quero fazer uma base. Tem que ser... Eu sou... Tenho toque. Beleza, né? Ai, caralho. Detox Snake. Detox Snake. Ó, deixa eu fazer a escada bonitinha aqui, ó. Aí. Esse cara tá gastando todos os material fora já, mas meu Deus do céu. É, por que que só tem três pessoas juntas aqui, mano? Cadê a... Quem é roxo, mano? Quem é roxo, será? O Gelli, será? Será que é o Gelli? Ah, é o Gelli mesmo, cara. Isso. Acho um baú e um tiro na cara já, já, mano. Um instante. Ih, aquele baú é meu, hein? Eu tiro para o que vai demorar. Opa! Vamos repartir. Esse cara aqui funciona? O que que você quer? Que isso? Pode pegar. Ah, você tá shield? Tá com shield? Pode pegar. Não, eu tenho metade, tenho metade. Pode pegar. Que que esse negócio vocês acharam aqui? Aumenta shield e vida. É, 7%. Ah, o negocinho azul que dá shield, pode crer. É, mas tem um que dá os dois, shield e vida. Que é o Gelli. O Gelli tomou um desse ultimo partido e morreu. Fica 100%. Na verdade, ele foi o ultimo a morrer, cara. Na verdade, eu fui o ultimo a morrer. Tá, mas morreu depois de tomar esse troço aí. Ah, mas ele não morreu de mim. Ah, peraí. Ah, peraí. Cadê? Meu Deus do céu, quase que eu morri. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Por favor, me ajudem, me ajudem. Tentei um. Mano, como é que os caras chegaram tão rápido aqui em mim, mano? Vai lá salvar o Gelli. Não, não. Tem um cara em cima de mim aqui, mano. Não vem, não vem. Tenta derrubar eles. Eles tem um cara caído. Tenta derrubar eles. Derrubei mais um. Tá levantando um lá. Ah, mano. Ai, eu tô com 100 de HP. Matei. Cria parede, cria parede, mano. Sem parede você não vai conseguir, não. Tem que criar eles aí. Os caras tão atrás? Tem ruxa, ruxa. Ruxa pra ajudar o Vini, galera. Ruxa pra ajudar o Vini. Rápido, rápido. Pô, derrubei o cara. Tem outro, tem outro lá com o Vini. Tem mais? Acabou, pô. Levanta o Didi. Levanta o Didi. Não, tem tempo. Fica tranquilo. Vem com calma. Caraca, quanto loot, pô. Boa, Vini. Jogou muito, mano. Boa, boa, boa. Salvando, Didi. Tem um, lança granete aqui. Vai se ferrar. Deixa a bagu... Didi, tem um kit full aqui pra tu. Eu preciso de vida e escudo. Tem um kit full aqui. Ah, que azar, mano. Os caras tão atrás da casa, velho. Alguém tem shield aí pra mim, mano. Eu tô sem shield. Mano, não faz sentido. Pega aí, Didi. Droga aí no meio da moita aí. Ah, boba. Sobrou nem um shieldzinho aí, humilde. Ô, Didi, por favor. Pega aqui, ó. Mano, o Gelli foi o último a chegar e luteou tudo. Ô, desgraça, mano. Não, calma. Eu vou... Eu matei o cara, velho. Matou o cara. Tá sacanagem, mano. O que que tu tá tomando aqui? É o shield máximo? É o máximo. Vai deixar pra você usar assim. Eu vou tomar essa aí porque eu tô sem vida e sem shield. Caralho, nego luteou tudo mesmo, velho. Meu Deus, sobrou nada. Que que é bala? Que que você quer, mano? Que isso, meu parceiro. Que que você quer, velho? Ah, eu queria lutear os cara aí, mas de boa. Eu só peguei bala, mano. Só peguei bala. Os caras só tinham bala? Quantas de bala aí? Quantas de bala você tá? Porque tem muita arma aqui. Então, aquela repartição aí com os amigos. Então vem cá, vem cá. Não, eu tenho 160 bala da minha pistola. Dá umas 50 só, umas 50 só. Não dá metade não, pô. Clica com o X. Clica na bala e aperta o X, que ele vai aparecer um contador. Merda, não é isso não. Não é isso não. Caralho, lixo. Clica na bala e aperta o X. Mano. Galera, achei uma fogueira aqui, hein. Boa, boa. Nice, obrigado. Onde que aparece quantos caras eu matei? Alguém tem algum escudo sobrando? Pode ser de 25, qualquer coisa. Não, eu acabei de tomar um aqui. Ah, tá. É que eu caí, né mano? Não tô sem nada. É, eu tomei porque eu tava sem vida, mano. Ah, você tá com um escudo full, mano. Não, porque o Gelli me deu o bagulhinho full. Eu dei o bagulho full pra ele. Não foi uma sábia decisão. Devia ter dado pro Didi mesmo nesse. Ih, mano. Olha o drop caindo aqui em cima da gente. Que ele é drop? Isso aqui é drop? É, mano. É um drop lá, ó. Ô, vou te falar. Malfeitão, hein, Vini? Isso é uma das coisas que é malfeitão nesse jogo. O quê? Esse drop aí. É muito, tipo... Ah, bizarro, né? É bizarro que tá caindo. O do... Não, não é isso não, pô. O do Battlegrounds é melhor feito. O balãozinho caindo, pô. É o melhor, né? PNG, tipo... Parece um PNG. PNG? É o tipo de jogo que daria pra... Ah, esse balão, né, mano? Não, não é... Parece que é uma parada 3D. Parece que é um PNG 2D caindo, tá ligado? Bizarro. O quê que tem aqui? Ô, já fica em espertão aqui, hein? Ali, 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 ali. Tem, tem. Já vi? Aham, já vi. NS? NE, mano. Nem tem NS, mano. Cê é burro. Ué, escutei falando de NS. Porra, mas não tem NS, cara. Aí tá na dita. Já vi, estão trocando tiro lá. Eles vão vir aqui pro drop. Relaxa. Não, não, não. Aqui que fechou o teto. Eu tô do lado de fora. Eles estão trocando lá, mano. Se cair o drop, já abre aí, mano. Aproveita que já abre aí, pô. Alguém vai lá no drop? Não? Não, não. Tem uns caras lá, pô. Tô... Tô marcando ali, mano. Tô indo no drop. Ele é bala, sim. Ah, quem que queria shield? Eu. Eu tô full shield. Eu quero. Peraí, vem aqui pra baixo. Aqui ó, dropei. Ah, esse ali é granada, né? Boa, boa, boa. Tô escando bala, não sei o que vai jogar antes. Ia gente, vai ter que ir pra cima dos caras, hein? Galera, a gente tá aqui pra cima dos malucos, hein, meu parça. Bora! Ó, lá na torre, hein, 15 e 30, hein. Aham. Ó, dá pra gente ir por aqui, ó. A gente tem que ir pra lá, mano. Ah não, por aqui, ó. Por aqui é da de boa. Por onde? Aqui é onde eu tô. Na lateral aqui, ó. Ó, cuidado com essa fazenda ali, mano. Mano, também ó, pode medir a gente que descorte aqui. Porra, paradinho lá, mano. Ô, louco, velho. Acertei um tiro nele. É que ele já tá fechando... É, mano, vai fechar em 20 segundos. Tá, boa, boa. Vai magoando aí eles aí que a gente tá correndo. Matei. Boa, Gelo. Boa, Gelo. Quando você finaliza, não conta como kill? Não, se eu derrubar e você finalizar, a kill é minha. É, porque você derrubou um cara, eu finalizei e a kill contou pra você, acho. Tanto faz, né, mano? Pra mim, na real, tanto faz. Bom, se a gente ganhar o jogo, tanto faz mesmo. Vitória Royale. Eu não ganhei um jogo de Fortnite ainda, de pub, eu ganhei de Fortnite, não. Carregado, mas ganhou. Não, aquele de pub, mas eu ganhei outro depois. De squad também. Carregado também, mas pode ver a gente ganhou, né? Quem tá tirando aí? Eu não sei. É o Gelo ainda, gastando bala. Porra, tô com 80 balas de vida. Não, fala que vai cair mais um drop aqui pra nós, dá bom. Opa, ó, no 120 tem, galera. 120 descendo pra cá, hein, na nossa direção, hein. Olha lá, na torre cinza, na torre cinza, olha lá, eu vim. Ah, por quê? Sabe que tá atrapalhando a minha visão, deixa eu destruir ela aqui. Ó, tô andando bala aqui já, hein. O cara sabe que a gente tá aqui, né? Não, não, não. Tudo bem, ele precisa ser grosso. Onde é que eles estão? 120? Ih, galera, atrás aqui tem, ó. Nossa, acabei com o escudo doido da biscate. Que isso, a mansão do maluco, velho. Pula, pula aqui, pula, pula. Sobe aqui, Ardão, que eu vou fazer uma base. Sobe, sobe, sobe. Pula, pula, pula. Boa. Nossa, o cara fez uma parada gigante lá, mano. Quebraram tudo. Galera, cuidado, direita tinha um, tá? Eu acertei um na direita aí, ó. Embaixo da ponta. É sem bala. Alguém tem bala, né? É a galera que tá vindo nas nossas costas, mano. Eu falei, mano, fica atirando assim, não, pô. Bala nesse jogo aqui é escassão pra caramba. É, eu tenho bala só de pistola agora. Dependendo da pistola que você tá aí, vou. Olha lá embaixo. Aí, sai, 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 sai. Ô, caralho. Não gasta a bala não, Arthur. Você já não tem bala, você vai gastar o que você não tem, meu pai. Tô atirando de pistola, mano. É, mas e aí, mano? Nossa! Meu Deus, que balão você tá. Galera, a gente vai ter que correr. 40 segundos pra gente ir pro safe, hein? Os caras tão ali, velho. Que merda. Os caras tão safe lá, mano. Aí, pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Pode ir embora. É a hora, é a hora, é a hora. Vambora. Já era, tudo nóis. Só na camuflagem ninja, meu parceiro. Não, o ninja é quase o Naruto, mano. Tem uma rampa aqui, hein? The life is snake, meu parça. Essa rampa aí. Onde a gente tá indo? Só pra saber, meu. Pra safe. Tem safe, pô? Cuidado que tem nego pra aqui, mano. Essa rampa aí. Vamos descer aí, mano. Desce essa rampa aí, vai. Tinha cara aqui, mano. Eu dei uma bala no cara aqui, hein? É, o garo desce o garo ali lá. Não, quem destruiu a parada? Não descinta, não, caramba. Tô louco. Negra é demente. Ele ficou preso lá em cima, mano. Não, eu construo. Mas negra é demente pra caramba. É, eu e o GLCash, né? Eu não deixo nada para trás. Nem amigos. Deixou sim eu. Deixou eu. Só os amigos. Só os amigos, meu. Vamos lá, galera. É hora de construção. Vambora. Hora de construção, tipo, C&C. Boa, meu construtor? E vai cair um drop bem aqui embaixo, mano. Pera aí, deixa o de entrar. Pera aí. Calma, eu tô entrando, tô entrando. Ah, se bem que dá pra fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma rampa pro lado de fora. Ah, não. Vou não. Cadê? A casinha aí, ó. A porta aqui, pô. Aqui onde eu tô, mano. Aqui do lado, tí. Do outro lado. Do outro lado. Tá a portinha aqui, ó. Eu não sei fechar essa merda aí, mano. Fecha essa bosta. É a gente, mas um squad e três. Ih, viado. Só tem três, viu? Aham. Só a gente, mas três. Aqui, 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 ó. Lá em cima. Nos 358. N. Quase N. Atrás da parede. Opa, tirei um escudo de alguém. Granada! Não, de novo. Isso não, mano. Ah, rocket. Ô, eu vou arriscar pegar o drop lá, galera. Se tiver um lança-foguete, vai ajudar o time. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Badeira pra caralho. O drop tá onde? Aqui embaixo. Tá no gás? Não. Já estão avançando, hein? Foguete. Foguete, foguete. Nossa, mano. Quase que eu tô meio de dano. Eu sei nada, mano. Sem bala, só tem pistola agora. O cara voa, o cara tá voando. Aqui, caiu aqui dentro, caiu aqui dentro. Como? Ah, mano. Os caras são muito rápidos, mano. Tá maluco. Morrei. Tô escondido aqui. Matei, 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 matei. Só tem mais um, tem mais um. Só mais um, só mais um. Eu tô aqui dentro da nossa casinha. Desce aqui, desce aqui, Arthur. Desce. Ué. Merdão do cacete, mano. Eu tenho... Ah, matou o Didi, mano. É, mano. Relaxa, relaxa. Corre, senão vai morrer, hein? Arthur vai morrer. Se quer correr, eu vou morrer. Merdão. Quem que pegou o Rocket? Ah, foi o Jair. Não, não. Tu não gasta não, Jair. Espera. Ô, Jair, eu tenho o Rocket aqui no inventário. Você quer? Não, não. Pera aí, pera aí. Ô, faz uma casa, Arthur. Tem um kit full aqui que aumenta a vida e shield, mano. Vai cair outro drop ali na frente ali, ó. Ah, vale. Toma aqui, Arthur. Peguei, 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 peguei. Pegou? Ah, eu tô preso aqui. Caralho, vocês tão me prendendo, mano. Pô, vocês tão meio confusos aí, galera. Vão se matar, hein? Vou tomar bagulho aqui, mano. Vocês vão se matar, hein? É, é isso que eu tô vendo, pô. Três contra um, pô. Eu que tô confuso, na verdade. Tô construindo igual um besta. Não sei construir. Ah, constrói parede e rampa. Só isso, mano. Parede e rampa, base. Parede e rampa, base. Tá, beleza. Fiquei full. Só que eu continuo sem bala, mano. Só continuo com... Só tem o bala de pistola. Não, lá esse cara não vai estar no... Cadê esse arrombado? Deve estar igual o Gelli. Aqui, ó. Não é morto? Aí lá. Ah, me pegou. Ah, eu morri. Eu me hei, ele me hei, ele me hei. Boa. Tá, ganhamos. Aí, rapá. Eu não consigo dançar, porque eu tô morto aqui no show. Vive, me revive pra eu dançar, cara. Ah, o Gigi tem que ter ficado vivo, mano. Porra. Não, mas eu servi de escudo pra vocês matarem. Foi bom, foi bom. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein. Então, por favor. Seja o dedão no like. É nóis. Tchau.